E aí rapaziada, esse vídeo não é mais um vídeo aqui começando para o canal, hoje com a Paraty novamente e mais novidades né, imagina, deu BO também aqui além das outras coisas, deu BO na turbina também, vou mostrar aqui alguns detalhes, porque eu estou fazendo esse vídeo rápido, porque eu vou entregar a turbina para um parceiro que já fez outras turbinas aqui, que é lá no hospício das turbinas, vai aparecer aqui o Instagram deles aqui embaixo, que fez a turbina do meu carro, fez a turbina do Vectra, fez a turbina, não, só fez a turbina desses dois, eu ainda estou para fazer a turbina de um Voyage e vai fazer agora a turbina também da Paraty, então vou entregar para o amigo meu, porque eu vou no horário muito cedo, porque eu vou estar indo para o Rio, porém eu vou fazer um outro trabalho, eu vou muito cedo e não vai dar para eu passar lá, então vou estar levando isso para o parceiro, ele leva, ele faz o serviço lá, depois eu pego com ele e mostro para vocês como é que ficou, então eu quero mostrar o antes e depois, beleza? Basicamente isso, então sem mais delongas, se você curte esse vídeo, deixe o seu like que fortalece e ajuda muito aqui o canal, nos ajuda a ter relevância aqui no YouTube também, ative o sininho também, que é importante também para você receber notificação de vídeos novos aqui, siga a gente nas redes sociais aqui no Instagram, que vai aparecer aqui embaixo, e é isso aí, deixa eu mostrar alguns detalhes que eu vi aqui na turbina, só para vocês terem uma ideia, está ventando um bocado aqui, eu estou usando até um microfone de lapela, não sei se do celular vai ficar bom, quem fica melhor, eu vou estar colocando, porque está ventando muito aqui, chega esse horário assim, venta muito e está frio. Bom rapaziada, a turbina é essa carinha aqui, ela é da marca ZR, vou mostrar aqui para vocês, aonde a caixa fria é 1.50, para ver o rotor aí, com refluxo, refluxo porque ela tem essas aletas aqui, se alguém perguntar para que serve isso aqui, nem eu sei ao certo, muita gente fala disso, mas é muito difícil você saber ao certo, mas eu acredito que você pesquisar na internet aí, vai explicar para que serve isso aqui, de repente é alguma coisa que o ar entra aqui, cria um bolsão de ar aqui e facilita para ela puxar a tinha, eu não sei, sinceramente eu não sei, quem souber, comenta aí nos comentários, nos ajuda aí a saber um pouco mais. Então como eu falei, ela é uma 50, ela é gigantesca, parece até uma 70, e aqui na quente, eu ia falar fria, não sei porquê, ela é uma 58, está aqui ó, uma .58, também está aqui o rotor de trás. Ela é muito, a configuração é muito parecida com a minha Master Power, que ela também tem essa carcaçona aqui gigantesca aqui, também tem o refluxo dela, tem vídeo até do canal falando sobre a minha turbina aí, mostrando ela um pouco em detalhes, o como é que ela veio, que eu vou deixar no cardzinho aqui em cima, e vai ter aqui na descrição do vídeo, tá, que aí eu mostro alguns detalhes dela e tal, então a configuração é muito idêntica, levando em conta que essa turbina aqui, ela ainda não está queimando óleo, tá, ela não chegou a queimar, por quê? Como é que a gente sabe disso? Porque a gente passa o dedo aqui na admissão, ele não vem molhado, e muito menos aqui na área aqui da parte quente da turbina, você não vê que ela está melada de óleo aqui ó, ela não está brilhante, você vê que ela está na mesma coloração aqui ó, dessa parede aqui. Porém, uma coisa que eu não sei se eu vou conseguir mostrar aqui pra vocês, que eu acho que eu vou ter que, é, ela engripou aqui, ela já está com uma certa folga ó, e aqui o que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte, ó, como é que a gente sabe disso ó, a gente faz um movimento assim ó, pro lado e pro outro, e pra cima e pra baixo. Pra cima e pra baixo, a turbina não tem folga. Agora, a gente fazendo o movimento pro lado e pro outro ó, deu pra ver a folga aí ó, tem um folgão aí ó, tem umas férias aí como algumas pessoas andam dizendo. E pra gente ter a plena certeza, deixa eu só, deixa eu tirar essa caixa quente aqui pra vocês terem uma noção. Ajuda muito. Então aqui ó, no rotor, a gente está olhando aqui ó, já dá pra ver algumas coisinhas ó, por exemplo, Vocês estão vendo aqui que está brilhoso ó, esse rotor aí, está vendo? Aqui ó, andou raspando, e aqui não está ó, aqui está normal e aqui está brilhoso. Por quê ó, eu já andei vendo aqui, quando eu tirei, que o rotor quente ó, ele está, cadê? Aqui ó, é nesse ponto aqui ó, está vendo essas ranhuras aqui ó, ele já está raspando aqui ó. Então quando você pressuriza, ele faz um, ele entorta pra um lado e começa a pegar aqui também, dá pra ver ó, aqui ainda está pegando também ó. Ele já está raspando. Na fria, essa aqui, que agora eu vou ter que colocar a caixa quente aqui de novo, calma aí. Pô, minha bateria está quase zerando aqui, acabou o flash. Mas aqui na caixa fria aqui, eu não vou ter uma lanterna aqui pra iluminar, ele começou a fazer uns leves riscos. Aqui, entendeu? Que é um problema também. Caramba, não vai dar pra mostrar. Mas enfim, ele começou a fazer alguns risquinhos aqui assim ó, só que é justamente bem aqui nessa ponta aqui do rotor que ele está, tem uma linha aqui. Então eu acho que ele está começando a pegar aqui, também na caixa fria. Então o que eu quero mostrar aqui pra vocês é isso. Como ela vai estar agora, com essa folga brutal, deixa eu ver se vai dar pra pegar a folga aqui ó. Ó a folga. A folguinha bacana. Então vamos ver como é que ela vai voltar zerada. Ela ainda está num ponto muito bacana, que é um ponto que ela não está consumindo óleo. Então ela vai voltar aqui jateada isso aqui, com esse centro trocado. Isso aqui vai reaproveitar. Inclusive tem vídeos aí no canal da reforma da turbina. Que eu também vou deixar aqui na descrição, pra vocês acompanharem como é feito uma reforma de turbina. Eu não sei qual que eu vou colocar, se vai ser a do meu carro ou se vai ser o do Vectra. Vou ver qual o vídeo que vai ficar melhor. E vou botar aí pra vocês se vocês dão uma olhada. Beleza? Então eu vou, mais tarde eu vou entregar lá pro parceiro. Quando voltar a gente termine esse vídeo. Se passaram alguns dias, rapaziada, aí a turbina agora está toda feitinha. Antes de eu mostrar pra vocês o mais óbvio, que no caso seria a folga. Vamos falar um pouquinho do que foi trocado aqui na turbina. Ela aqui já foi montada. Eu fiz uma leve conferência, que é o normal que eu faço aqui. Foi feito aqui, então, a montagem dela todinha. Estão vendo aqui, foi trocado a carcaça central, porque ela está nova. Isso aí é um processo, quando vai fazer a turbina, normalmente é sempre trocado a carcaça central. Foi jateado a parte da caixa quente. Aí ela ficou naquele tom, assim, de zerado, como é o caso desse aqui. Só que aí eu peguei e tratei esse ferro fundido aqui. Porque quando ele receber calor, ele vai ficar esbranquiçado, vai ficar parecendo que tu fez aquele famoso banho cerâmico. Então eu peguei e tratei, como também o coletor de escapamento, que eu vou estar mostrando mais pra frente. Aí eu vim aqui conferindo os apertos de todos os parafusos. Aí eu saí marcando também os apertos. Aqui foi trocado, não sei se vocês lembram, era uma conexão maior. Aí a gente pediu pra comprar essa aqui, porque eu regularizei o tamanho aqui do furo. De acordo com o amigo Danilo lá da Hospício das Turbinas. Quem foi que fez esse kit turbo aqui? Que é o cara que faz aqui as turbinas aqui pra nós. Aí eu confiri também o aperto aqui da central. Marquei também, só não marquei da caixa quente. Que aí dá pra ver. Aí montei também o retorno da turbina. Foi marcado também. Ele mandou as juntas novas, tanto daqui do retorno da turbina, quanto... Não, daqui não veio junta nova, porque aqui veio um outro esquema. Esse aqui já veio a flange com a junta nova. Esse aqui ele não mandou não, tá? Aí ele mandou novo. Foi aqui a junta que vai no escapamento. E a juntinha que vai aqui, que sai do coletor de escape e vem aqui pra turbina. Então ele mandou isso aí novinho, zerado. Foi balanceado, né? Por isso que ele tem esse adesivo aqui, ó. Porque o turbo ele foi balanceado. Isso é muito importante pra vida útil da turbina. Aqui não. Aqui eu vou até dar só um pinguinho. Vou conferir esse aperto aqui também. Vou dar um pinguinho aqui azul aqui. Só pra conferir o aperto também, ó. Vê que tá zeradinha aqui também, ó. Como é que ela tá bonita. Você vê a diferença também de como ela tava antes que aqui, ó. Ela tava cor de ferrugem aqui, ó. Aí ela já ficou já na coloração, ó. Ela tava até, ó. Essa caixa quente aqui tava nessa cor aqui, ó. Só que com o tempo ela vai enferrujando, vai enferrujando. Isso aqui vai ficar tudo marrom de novo e tal. O eixo rodando aqui, ó. Livremente. Aqui também, ó. Eu peguei esses para... Essa... Teve umas aqui que ele mandou nova. Também preparei também. Dei um banhozinho também. Pra quando... Não enferrujar com certa facilidade. Nos parafusos também. Foi dado um tratamentozinho também pra não enferrujar com certa facilidade. Que depois, se quiser, a pessoa pode até botar esses parafusos aqui inox. Que eu nem sei se é inox. Acredito que não. E agora aqui a gente consegue ver, ó. Deixa eu pegar aqui numa outra mão, ó. Vamos ver se a gente consegue ver a folga aqui, ó. Dá nem pra ele ver a folga direito, né? Ele tem uma folguinha que é normal. Ele tem que ter. Só que agora vocês não conseguem ver o eixo mexendo. Só a minha mão. Então, agora a nossa turbina tá preparada e já pronta pra voltar pro carro. E isso tudo foi feito, talvez, com um terço do valor. Sinceramente, eu não sei quanto é que tá uma turbina nova dessa aqui. Mas foi com preço muito mais baixo. Não chega nem a ser a metade do valor de uma turbina nova. É um valor bem convidativo. Que vale muito a pena se você levar pra um cara que sabe mexer com isso aqui. Se você levar a sua turbina, vale muito a pena. E você tem aí um produto que vai durar bastante tempo. Então, basicamente, a turbina aqui está pronta da Paratitur. Menos uma coisa pra fazer agora no carro do cliente, tá? Lembrando, aqui esse aqui a gente vai manter. Aqui a gente usou um menor. Pra quem lembra, tava um bitolum aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Ó, o que tava na turbina era esse aqui, ó. Olha a diferença de furo, né? Pode achar, ah, não é muita diferença e tal. Mas, brother, é diferente. É muita diferença, tá? Foi até por isso que eu peguei um outro. Abri pra 3mm aqui. Que foi a recomendação de quem faz turbina. Não é minha recomendação. Por mais que, ah, esse aqui tá bacana e tal. Mas, pô, vamos colocar o mais fino, tá? Que aí é só um filetinho mesmo que tem que ir. E lá no cabeçote tinha o mais fino que esse aqui. Não faz muito sentido. Então, lá do cabeçote a gente vai colocar o maior. Vamos ver se a gente acha um grandão. Que, na verdade, a gente vai pegar de outro lugar. A gente vai tirar do cabeçote. E vamos colocar saindo lá da onde sai o filtro lá da turbina. Que é o que eu curto. É o ideal. Foi também recomendado pelo Mano Danilo lá das pistas das turbinas. Também recomendou isso também. E é o que a gente vai fazer aqui. Então é isso, rapaziada. Então agora ela tá pronta pra gente poder estar instalado no carro. Revisamos ela todinha. Tá ventando aqui pra caramba. Meu Deus do céu. Tá complicado. E é isso aí. Beleza? Então eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo aí. Deixa aí o seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Siga a gente no Instagram também. Todas essas formas aí são gratuitas. E ajudam a gente pra caramba. Os dois vídeos aqui com os detalhes. Se você quer ver com maior precisão. Com maior detalhe como é feita essas turbinas aqui. Eu vou deixar os dois links aqui na descrição do vídeo. Dá uma olhadinha depois. A turbina. Um é da turbina do meu carro. Que é uma Master Power. E uma outra é uma ZR. Feita de um Vectra 2.2. Que também acabou dando folga. Tava queimando óleo. A gente mandou pra retificar também. E até hoje ela tá zerada. Já tem quase um ano que foi feita. Se eu não me engano. E boa. Beleza? Então é isso. Então fortalece pra nós aí. Beleza, rapaziada? Tamo junto. Aquele abraço. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.